Essa é uma pergunta que todo mundo deve fazer, aliás, existe uma série de perguntas, você vai estar pensando até escrever um livro só de perguntas chaves que você deveria se fazer, como ser humano, para saber sobre o que você deve fazer aqui na face da Terra. E essa pergunta de hoje aqui eu acho uma das mais importantes, como outras também. Posso ser o número um? Posso ser o melhor do mundo? Bom, como saber isso? Bom, para saber se eu posso ser o melhor do mundo, o melhor do mundo, o número um do mundo, eu preciso ter ideia de quê? Bom, quem que é o número um dessa área? Bom, então eu vou analisar ele. Por que que ele é o número um dessa área? Essa deveria ser uma segunda pergunta que você deve se fazer para tentar identificar algo nele. Aí você vai começar a perceber que pessoas, bem-sucedidas, donos de grandes negócios, grandes empreendedores, Einstein, Thomas Edison e sabe-se deu mais quem, bem-sucedidos, Benjamin Franklin, Barack Obama, não sei se dá para acertar ele, Luiz Inácio. Bom, havendo a concentração, eles amavam o que faziam. Por isso pensavam muito a respeito. Conseguiam achar soluções e avançavam. Agora deu para ficar esperto, né? Clareza de pensamento. Se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você aí entenda isso. Obrigado.